Então, tô com cara de mãe? Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Lohane Oliveira e você está em mais um vídeo do A Casa da Mãe. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui em Portugal, de como foi ser gestante ainda sem ter o meu título de residência e também como foi o meu parto. Não sei se você sabe, mas a saúde pública aqui não é gratuita. Toda gente paga uma pequena taxa para ser atendido, para fazer uma consulta, para fazer uma análise, o que for, precisa pagar uma pequena taxa. E é por isso que os brasileiros precisam trazer o PP4 do Brasil. Hoje esse documento chama-se Sedan e foi um acordo feito entre o Brasil e Portugal que dá ao imigrante, ao turista, enfim, o direito de ser atendido aqui como se fosse um português. Então ele vai pagar a mesma taxa que um português. Entretanto, para a gestante é tudo gratuito. Todo pré-natal, tudo que ela precisar fazer naquele período é gratuito. Porém, se ela estiver em uma situação irregular no país, como foi o meu caso no início da gravidez, é um pouquinho mais difícil conseguir as coisas. Bem, quando eu fiquei grávida, eu ainda não tinha residência. Eu ainda estava numa situação irregular aqui no país. Já tinha o número de utente, que é um número através do qual nós somos atendidos na saúde pública. Todas as pessoas têm esse número, mas eu não tinha médico de família. Então, como é que funciona o centro de saúde aqui? As pessoas geralmente fazem parte do centro de saúde mais próximo de onde moram. E lá, no centro de saúde, é atribuído um médico de família para cada pessoa. Eu não tinha ainda esse médico de família e ainda não tinha um centro de saúde para dizer que era meu, que eu fazia parte dele. Então, eu fui até o centro de saúde mais próximo da minha casa. Disse que achava que estava grávida, porque tinha feito um teste de farmácia e havia dado positivo. A partir de hoje, você é um herói. Você é um super-homem ou um príncipe. A partir de hoje, você vai brincar de boneca, de carrinho, do que a imaginação mandar. Vai falar com uma voz suave, vai fazer muito carinho. Será para sempre, por exemplo. A partir de hoje, você vai amar como nunca imaginou. A partir de hoje, você é pai. E lá, eles me disseram que não tinha como ser atendida lá, porque não havia vagas. Então, havia uma fila de espera, que as pessoas poderiam até colocar o nome lá, mas que elas diziam que podia ficar sem esperança, porque ia demorar para ser atendido, aliás, para ter vagas, para poder ter ali um médico de família e te acompanhar no que fosse necessário. Então, eu fui atendida na minha primeira consulta com uma médica. E ela me fez algumas perguntas, me deu o meu livro da grávida, que todas as mulheres têm um livro desse. E preencheu algumas coisas e me passou uma folha de exames que eu precisava fazer. E quando ela foi gerar a gratuidade no sistema, ela perguntou se eu tinha o número da segurança social. Aí eu disse que não, porque eu já tinha trabalhado, mas eu nunca tinha tido contrato de trabalho aqui. Então, eu não tinha um número da segurança social. O número da segurança social é como se fosse o número do PIS do INSS. Sem esse número, ela não conseguia gerar gratuidade para mim. E se eu quisesse fazer aqueles exames, eu teria que pagar. Mesmo assim, como eu não tinha vagas para que eu fosse atendida, fizesse o pré-natal ali no centro de saúde, ela enviou um e-mail para a maternidade para que eu fosse atendida lá. Geralmente é assim, a grávida é atendida no seu centro de saúde e só se ela tiver algum problema na gestação, alguma coisa mais complicada, é que ela é encaminhada para a maternidade. No meu caso, a minha gestação foi tranquila, mas como não havia vagas, então eu fui atendida lá. E aí, eu saí com aquela folha do centro de saúde, com aquela folha cheia de exames para fazer, sem ainda a resposta da maternidade, que ainda demorou algumas semanas. E eu fui a um laboratório, aqui próximo também, para saber quanto custaria fazer aqueles exames. E, gente, ficaria por volta de uns duzentos e poucos euros. E, claro, eu não tinha aquele dinheiro, né? E eu resolvi esperar a resposta da maternidade. Se por acaso eu não conseguisse, eu iria dar um jeito, né? Depois, mais para frente da minha gestação, eu fiz a solicitação do meu número do NIS, um trabalhador independente. E aí, eu consegui os subsídios que a segurança social dá para a gestante. E também para o bebê, depois que ele nasce. E aí, gente, a maternidade me ligou e me disse que eu seria atendida lá, acompanhada lá. Então, eu fiz todos os exames. Tudo que eu precisava fazer, eu fiz lá. Sem pagar um cêntimo. E assim, o atendimento foi muito bom. Uma vez por mês, eu ia lá para ser acompanhada pela médica. Ela verificava peso, conversava comigo, perguntava se eu estava sentindo alguma coisa, se eu precisava de algum medicamento. E aí, eu fiz as primeiras ecografias. Sem a presença do Jana Wilson, infelizmente, por conta dessa situação atual que nós estamos vivendo, a grávida não poderia ser acompanhada. Então, infelizmente, ele não viu nenhuma outração. E próximo ao fim da gravidez, eu descobri uma outra maternidade, um outro hospital, que se encaixava perfeitamente com o meu plano de parto. Então, eu enviei um e-mail para eles. E eles me disseram, sim, que eu poderia ter o meu bebê lá. Só que, como a minha gestação já estava avançada, não havia possibilidade de deixar de fazer o pré-natal onde eu fazia e passar a ser acompanhada lá. Então, eu poderia continuar onde eu estava. E quando eu sentisse as dores do parto, ou alguma coisa do tipo, eu poderia ir direto para lá e lá eu seria atendida. Lá também, eu sabia que o Jana Wilson poderia ficar comigo durante todo o tempo. Desde o momento que eu desse a entrada no hospital, até o momento que nós saíssemos de lá. E foi exatamente o que aconteceu. Se você estiver grávida assistindo esse vídeo, eu super recomendo. Se você morar por aqui, o atendimento lá foi magnífico. Bom, quando eu cheguei lá, no dia 30 de março desse ano, eu estava com 3 centímetros de dilatação. Eles me atenderam, fizeram os testes. E um dos médicos me perguntou, você vai querer tomar epidural? Se você for querer, você pode dormir aqui, pode ficar aqui. O seu bebê não vai nascer hoje, só vai nascer amanhã. Mas, você não precisa voltar para casa. Era noite, eu não tinha dormido bem. Eu estava sentindo as primeiras contrações desde de madrugada. Então, eu não tinha dormido, não tinha descansado o dia inteiro. E eu falei, não, eu vou aceitar tomar epidural. Era uma coisa que eu queria, mas não era algo que eu sonhava. Se eu conseguisse sentir as dores, eu iria sentir, gente. Olha a cabeça. Mas, enfim. Então, nós fomos, ficamos numa sala só nossa, onde sempre vinham enfermeiras perguntar se eu precisava de alguma coisa, se eu estava sentindo alguma dor. E elas ficavam à disposição. Diziam que se eu sentisse qualquer dorzinha, eu podia apertar o botão lá da campainha, que já vinha alguém para colocar mais epidural para mim. Então, perto do meio-dia, eu já tinha alcançado os 10 centímetros de dilatação. E já estava realmente entrando em trabalho de parto ativo. Uma médica veio, a minha médica, né? Que estava me atendendo desde da noite em que a gente foi internado lá. E aí, ela veio e começou a me dizer, olha, é assim que você vai fazer a força. Quando a contração aumentar, a gente vai te dizer e vai falar que você tem que fazer a força. E é assim, desse jeito. E ela foi me explicando, e assim, foi muito tranquilo. Quando chegou o momento, eu já estava cansada. Porque o que que acontece? Elas tinham me dado a epidural. E eu não sei o que aconteceu, mas tinha ido só para um lado do meu corpo. Então, do outro lado, eu sentia todas as dores. Não era... Eu acredito que não era com toda a intensidade. Devia ter ali um pouquinho, né? De anestesia ainda. Mas eu sentia muita dor. Então, quando eu estava fazendo a força, eu sentia a dor também. E aí, eu falei, olha, eu estou sentindo dor desse lado. Eu estou sentindo. E aí, uma das médicas descobriu, veio e falou assim, olha, você está com uma janela. Então, a epidural foi só para um lado. A gente vai te virar, vai te dar a epidural do outro lado. E pronto, você não vai mais sentir dor. Eu sou muito grata a Deus, porque o Janaílson esteve ali do meu lado o tempo inteiro. E ele sofreu ali junto comigo, de verdade. Foi, assim, uma benção ter o meu marido ali. Mas, enfim, depois que consertaram aquela pendência ali, Eu fiz a força e em poucos momentos o Benjamim veio. Mas, antes disso, a médica disse, olha, a gente vai precisar usar a ventosa. E eu disse, não, eu não quero isso, eu não quero. E ela sabia que eu não queria, né? Estava no meu plano de parto. E ela falou assim, não, você pode ficar tranquila. Os meus dois filhos também vieram assim. E a gente não vai fazer nada que seja mal para o seu bebê. Mas, você está fazendo a força. E ele está batendo na sua bacia e não consegue encontrar a saída. Então, vocês já estão ficando cansados, os dois. E vai ser muito rápido, você vai ver. Então, eu aceitei e foi assim. Eu fiz a força e o Benjamim veio. Já veio logo para o meu colo. Ali, a gente teve aquele primeiro momento pele a pele. Foi maravilhoso, gente. E depois que teve aqueles segundos, o Janaílson fez o corte do cordão. Até nisso, ele estava ali. Ele falou que participou do parto. Só faltava ele mesmo ter o Benjamim. Porque ele participou muito do parto. Depois disso, tiraram o Benjamim, fizeram as medições, limparam. Fizeram tudo o que precisava ser feito. E nesse meio tempo, eu tive uma pequena laceração. Então, a médica teve ali que dar os pontos. E depois disso, o Benjamim já veio para o nosso colo. Já ficou ali. Já ficou ali no quentinho, mamou. E depois, eu estava morta de fome. Eles me trouxeram o almoço. E logo depois, nós fomos para o quarto. Eles nos prepararam para ir para o quarto. Que foi o quarto onde nós ficamos até o momento de ir embora. Nesse outro quarto, haviam duas camas. Só que na primeira noite, só ficamos nós no quarto. E ele não poderia ir para a outra cama. Ele tinha uma poltrona. Que ele dormiu lá durante os dias que nós ficamos. E na outra noite, já chegou o outro casal com uma bebezinha que havia nascido. Nós tínhamos direito a quatro refeições. Então, as meninas iam lá e levavam sempre o café da manhã, o almoço, o jantar e a ceia. E tinha também um lanche à tarde. Mas só eu tinha direito. O Janelson não tinha direito de lanchar. Fazer o quê, né? Ele ia ao refeitório, fazia as refeições dele lá. E eu ficava sempre no quarto. Elas traziam até mim. Tinha a opção do cardápio no café da manhã. Mas no almoço, não. O almoço era igual para todos. Ia também sempre uma médica lá. A minha médica, na verdade, né? Ia lá uma vez por dia. E perguntava como eu estava. Se eu estava sentindo alguma dor. Se eu precisasse de alguma coisa. Ele me dava o medicamento. Mas correu tudo bem. Eu não precisei de nada. Graças a Deus, foi tudo ótimo. Ia sempre também várias enfermeiras durante o dia. Para saber se o Benjamim precisava de alguma coisa. Se eu precisava de algum medicamento. Quando chegou o dia de ir embora. As enfermeiras disseram que a gente podia pegar o bebê conforto. Que aqui nós chamamos de ovinho. Podia trazer o bebê conforto. Porque a gente ia colocar o Benjamim lá dentro. E elas iriam ver se estava tudo correto. Porque o bebê só sai de lá com esse bebê conforto. Ele não tem como... A gente não tem como tirar do hospital sem isso. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. O bebê recebe uma tornozeleira. E se a gente tentar mexer. Ou se tentarem tirar o bebê do hospital. Não conseguem. Porque a tornozeleira dispara um alarme. E faz um barulhão. E aí todo mundo já sabe lá pelo sistema. Quem é o dono daquela tornozeleira. E vai procurar o bebê, é claro, né? E aí depois que colocamos o Benjamim direitinho. Lá na cadeirinha. Elas viram que estava muito folgado. Ajustaram, disseram como que deveria ser. Nós entramos no nosso carro. E viemos para casa. E esse foi o primeiro passeio do Ben de carro. O nosso Benjamim hoje está com seis meses. E nós temos muitas coisas boas para contar. Se você gostou desse vídeo. Se você acha esse formato de vídeo legal. Se você quer ouvir outras experiências que nós tivemos. Escreve aí embaixo. Comenta. Se você também teve alguma experiência diferente da minha. Escreve também aí. Porque eu vou gostar de ler. E as pessoas também vão gostar de conhecer a sua experiência. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E nós nos vemos na próxima semana. Não esquece de curtir o canal. Compartilhar. E comentar. Ok? Um beijo. 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 Legenda Adriana Zanotto